E teremos alguns vídeos aí com a mesma blusa, porque eu aproveitei que deu uma acalmada no barulho aqui e eu preciso colocar alguns vídeos em dia, então, né, teremos com a mesma blusa. Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero passar duas dicas contendo o bicarbonato de sódio, que é algo que eu uso e uso muito há muito tempo. E aí, depois do vídeo que eu postei alguns meses atrás com a dica do bicarbonato de sódio, eu fiquei com um pouquinho de receio de postar outros vídeos com dicas também usando o bicarbonato, porque algumas pessoas, a maioria, na verdade, gostaram e beleza, e usam, enfim, e algumas outras pessoas não gostaram, mas não o fato de não gostar tem algum problema, claro que não. A pessoa é livre pra gostar ou não, né, é normal. Só que muitas pessoas relataram que sentiram sensibilidade excessiva ao uso do bicarbonato. Eu fiz um post na fanpage perguntando se as pessoas gostariam de ter vídeos usando o bicarbonato e muitas e muitas e muitas pessoas responderam em positivo, que sim, que eu poderia postar o vídeo sem problemas com as dicas. Então, eu peço que a pessoa que deseja usar o bicarbonato de sódio na pele, vá com calma. Vá com calma, faça um teste na pele, na mão, no pescoço, pra ver, né, se não tem nenhum tipo de reação alérgica, alguma coisa ruim pra pele, né, que não será legal. E assim, não exceda o uso do bicarbonato. Não use todos os dias, não esfolie a pele com muita pressão. Se tu nunca usou na tua pele e deseja usar, fez o teste, viu, que não tem alergia alguma. Use então uma vez na semana. Não exceda ao uso pra não prejudicar a pele, porque as peles, elas não reagem da mesma maneira. Por exemplo, eu uso o bicarbonato de sódio um dia sim, dois não, um dia sim, dois não. A minha pele em momento algum se mostra sensível demais. Eu sei muito bem até onde eu posso ir com a minha pele. Eu tenho a pele muito, eu ia dizer, abrasiva, eu tenho a pele muito grosseira, uma pele muito resistente, essa é a palavra. Então, eu não tenho, assim, problema, sabe, deixar a pele sensível demais ou ressecada demais. Quando eu vejo que ela não tá muito legal, eu já mudo a minha rotina, já parto pra outra coisa. São duas dicas ótimas pra quem tem a pele com mancha. E sim, quem tem melasma pode usar. Mas eu não vou dizer aqui que vai curar o melasma. Eu não posso falar isso, eu não posso prometer. Mas quem deseja testar na pele, viu que a pele se mostra bacana com o uso do bicarbonato, vai com calma, como eu falei, e é uma dica, né, gente. Então, primeira dica. É essa dica que eu faço dia sim e dois não, dia sim e dois não, e assim eu vou indo. Eu misturo leite de magnésio com um pouquinho... Leite de magnésia com um pouquinho de bicarbonato de sódio. Misturo na mão mesmo, sem muita medida, e esfolio o rosto, que já tá limpo, né, e sequinho. E esfolio o rosto sem muita pressão, bem tranquilo, bem de boa, porque eu faço várias vezes na semana. Então, eu não preciso colocar muita pressão numa esfoliação só. Esfolio ali o meu rosto e eu deixo repousando aquela esfoliação, que vai ficar bem branquinha a pele, durante cinco minutos. Às vezes eu deixo até dez. E a minha pele, tipo, não reage assim em negativo, sabe, tudo certo. Só que, gente, foi como eu falei no início. Vá com calma, deixa ali três minutos na pele e retira. E aí, com o passar do tempo, tu vai verificando a reação da tua pele, tu vai pegando mais confiança. Na verdade, pegando um jeitinho de cuidar da pele. Isso é importante e faz parte, né, pra saúde da pele. A outra dica seria, que essa é show de bola, porque leva banana e eu amo usar máscaras ou esfoliações que contêm banana na pele, porque deixa a pele realmente muito luminosa e fora que dá uma firmeza a mais. Aí, a casca da banana, eu coloco ali na casquinha, no lado de dentro, um pouquinho de bicarbonato de sódio e aí eu vou esfoliando a minha pele com aquela casquinha ali, vou esfoliando tudo e deixo, esfolio e deixo também cinco minutos. Um dia eu deixei dez minutos, um pouquinho mais, e aí a pele deu uma vermelhadinha, assim, básica. Claro que eu retirei. E da próxima vez que eu fiz, eu não deixei nem dez minutos. Eu deixei só cinco minutos. São dicas extremamente simples, né, e caseiras, mas que eu faço e que eu tava doida pra contar aqui, porque vocês não têm noção, gente, o tanto de pessoas que me procuram todos os dias. Todo santo dia. Tem gente que me procura pedindo dicas de clareamento de pele. E se foi possível, dicas acessíveis. É algo que realmente eu fico frustrada, às vezes, de não conseguir ajudar as pessoas como eu gostaria. O vídeo foi esse e eu espero de coração que eu tenha ajudado alguém. Eu espero muito que vocês aproveitem as dicas. E por favor, gente, não esqueçam de fazer o teste pra ver se a pele é alérgica ou não. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.